Site Metrópolis, uma notícia do dia 13 de setembro de 2023. Ex-BBB Gisele Soares revela que teve romance com Pedro Bial após o reality show. Ela falou o seguinte, naquela época foi só um beijo, mas foi legal, foi ótimo. A gente se encontrou numa churrascaria do Rio e da época. E tem essa foto marcada na nossa história, eu sempre gostei. E sempre tive um amor platônico em relação a homens mais experientes. Verdade, né? Verdade, total. E o Pedro Bial me deu o apelido de cajuína. E ele era fascinado por mim, né? E ele escreveu a orilha do seu livro, né? Ele gostava muito de mim. Só foi beijo. Claro que não, é modo de dizer. Oh, claro. É bom? É. O sexo é bom de qualquer jeito, pode ser até com a pessoa que não sabe fazer, é gostoso. O sexo com o Bial é bom. Eu queria esse corte, Gisele. Deus que livre! Não vou, não. Viu? Viu, Sáli? Já tem, tem que tirar. Não vai me apertar mais, não. Hoje em dia tudo é corte, filha. Fala, Xerri, a outra. Ah, menina, que vavado. E eu creio de xuxo no mundo da imaginação que a gente só beijou Bial, aquelas. Eu acho que não. Então foi bom, né? Eu sei que tu sabe. Não, eu te juro. Tu fica fazendo isso só pra querer o corte. Não, porque da outra vez, não, linda. Você falou que era só beijo, eu acreditei. Você não me deu detalhes. Tu acreditou mesmo. Acreditei, Gisele. Tu acreditou. Fui xuxo no mundo da imaginação. Todo mundo acreditou. Tu acreditou, sim. Hein? Eu acreditei, Gisele. Essa pessoa diz... É? É...